Muitas escolas aproveitam a Copa do Mundo como forma de educar. Diversas atividades despertam interesse dos alunos em várias áreas. Veja com Fabiana Mingoni. Nesta escola o tema Copa do Mundo é mais que um evento esportivo. É um evento recheado de histórias e cultura, ideal para trabalhar a educação dos alunos. Aqui eles montaram diversas salas decoradas com fatos e lembranças desta e de outras Copas e dos países participantes. Por que não a gente fazer da Copa um momento de aprendizagem, um momento de desenvolvimento para essas crianças? E foi o que a gente pensou, um desenvolvimento integral. Aproveitamos o tema Copa, porque é um tema que está acontecendo no nosso país. E dele, a partir desse tema, desenvolvemos a criança integralmente. Matemática, história, geografia. Entre os trabalhos dos alunos, destaque para os principais pontos turísticos de algumas cidades que já estão recebendo jogadores e torcedores para o Mundial. Uma forma criativa de conhecer e demonstrar o que o Brasil tem. E com uma preocupação ambiental que é muito legal. É tudo reciclável. Caixa de papelão, latinhas, papelões. Usamos todos os recursos possíveis reciclados. Tudo do lixo, tudo que a gente foi juntando, tudo que a comunidade foi nos dando. As maquetes representam, através de pontos turísticos, as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. Tem o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A Catedral de Brasília. O Museu de Artes de São Paulo. O Museu do Olho de Curitiba. O Museu Rondon de Cuiabá. A Igreja São Francisco de Assis de Belo Horizonte. O Farol da Barra de Salvador. O Teatro Amazonas em Manaus. O Forte das Cinco Pontas em Recife. O Parque Moinhos de Vento de Porto Alegre. O Museu de Fortaleza. E o Forte dos Reis Magos de Natal. Tudo Arte em Forma de Aprendizagem. Esse daqui é o Forte Natal. Por causa que ele protege o Brasil inteiro. O que eu gostei mais foi de apresentar para o povo as maquetes do Morro do Pão de Açúcar. Eu aprendi também algo sobre as maquetes, né? Tudo, né? Sobre a geografia eu já aprendi. Eu gostei porque eu conheci o Mungares do Brasil. O Museu do Olho. De Oscar Niemeyer. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.